Tudo mudou porque começou-se a se espalhar esse laudo da cocaína, que é uma coisa que ele tinha prometido mesmo antes de começar as eleições. No dia da convenção que oficializou a candidatura do Pablo Marçal, ele falou para todo mundo que estava ali, tem dois candidatos a prefeito, o outro nós não sabemos quem é, que usam cocaína, eu tenho papelzinho. Estou só aqui recoletando para vocês se lembrarem. Ali atrás, nós já havíamos dito que, se ele tem esse papelzinho, ele não poderia usá-lo, porque isso é crime. E quando ele foi interpelado a se justificar, quando ficou claro que aquele laudo que ele publicou na sexta-noite era falso, ele trouxe o novo, fumei, mas não traguei. Que foi, não, eu não fiz o laudo falso, eu só publiquei. E o que mais me explantou é que a imprensa brasileira deixou essa resposta ao Léo e não confrontou. Mas você não sabe que publicar somente também é crime? Se esse documento for falso, porque um dos advogados da campanha, o Marcelo Tostes, disse que vai mandar fazer outra perícia. Uma explicação muito mambembe, que ele deu à imprensa ontem, antes de votar. Mas se o documento for falso, nós estamos falando aqui do crime de difamação, porque a difamação é você, mesmo que seja verdade, revelar uma coisa íntima e socialmente abjeta sobre a pessoa. Então, a difamação, injúria, calúnia, porque se for falso, e o usuário usar cocaína no Brasil é crime, diferentemente da maconha. Então, nós temos calúnia, injúria e difamação, majoradas pelo fato de elas terem se dado em rede social. Esses três crimes podem dar até três anos de reclusão. Nós temos a falsificação de documentos culminada com falsidade ideológica. E a pena é de cinco anos. E se você falsificou e usou, a pena vai para dez. Nós já estamos falando em treze anos de reclusão. O crime de esterionato é passível de ser aplicado com até mais cinco anos. a associação criminosa, mais três. Portanto, se tudo isso for verdade, nós estamos pensando aqui em uma reclusão de cerca de vinte anos. Se esses crimes forem, de fato, foram, de fato, cometidos. Tudo isso é muito sério. E eu acho que o Pablo Marçal só não foi para o segundo turno, porque ele cometeu esses prováveis crimes. Pode ser que não dê nada, mas são crimes, estão no quadro penal. E muita gente pensou, se eu votar no Marçal, ele já levou a campanha para o TSE, ele vai ser cassado e o Boulos vai ser preferido. E o Boulos vai ser preferido.